Você é um comerciante Seu dinheiro está no banco Sua vida está arrumada Você entra em seu carro Sai a toda disparada Mas não pensa que um dia Vai encerrar esta jornada E não tenha salvação Que pra mim não custou nada Você tem muito dinheiro Mas no seu lar não tem luz Você compra todas as coisas Quero ver, compra Jesus Jesus Cristo não se compra Porque Ele é o comprador Porque já comprou bem caro Com seu sangue e o seu amor A Bíblia diz que é difícil Um rico entrar no céu Porque o seu coração Está preso no dinheiro Porém se o homem rico Com Jesus se consertar Terá de Deus o perdão E no céu vai descansar